Quem diria, quem diria, hein rapaziada? Numa semana que a cabeça de torcedores, de funcionários, de diretoria, de jogadores está quase 100% lá em La Plata, a gente já está aqui comentando uma vitória tão maiúscula, uma vitória tão grande no Campeonato Brasileiro. A edição de 2022 do Campeonato Brasileiro já vem sendo muito especial para o torcedor do Atlético que costuma ver seu time deixando um pouco de lado a competição para focar nas Copas. E vem dando muito certo, o Atlético vem conseguindo o êxito nas Copas, mas está na parte de cima da tabela, está no G4 da competição. E ainda sonhar com algo maior dentro do Brasileirão, já que é um campeonato tão longo e nos possibilita isso, tem um gostinho muito especial, ainda mais depois da temporada de 2021, onde a gente viu o sucesso nas Copas, mas um time brigando para não cair. Então, jogos como o Atletiba, decidido no último minuto da maneira que foi. A vitória contra o Palmeiras em um Allens Park, sabendo como é difícil ganhar desse time do Abel Ferreira. E agora essa vitória contra o Atlético Mineiro no Mineirão, depois de vários e vários e vários jogos que o Atlético não vinha conseguindo competir contra o Galo, e ganha da maneira que foi, assim, acho que independente do que acontecer daqui a pra frente, a gente vai lembrar dessa temporada do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com carinho. Um campeonato que o Atlético ainda vai buscar esse título, o Atlético só ganhou o Campeonato Brasileiro no antigo formato, mas acho que ele está começando a sentir um gostinho diferente de como é disputar um Campeonato Brasileiro com o elenco, que você consegue botar peças do banco de reservas e fazer um jogo tão bom como o Atlético fez, tanto no Allens Park, tanto contra o Bragantino, tanto contra o Atlético Mineiro. E, assim, acho que é um incentivo para a diretoria continuar investindo, para a diretoria continuar montando elencos fortes, porque o retorno, ele vem. E ontem foi uma linda noite para a gente sentir esse retorno. Vamos falar um pouquinho do jogo, mas antes eu vou mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. Eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Jogo contra o Atlético Mineiro, eu, pelo menos, eu estava acreditando que o Atlético poderia construir algo interessante, poderia vir com um resultado positivo, porque as atuações desse time misto, elas sempre foram bem convincentes, né? E o jogo, ele começa num caminho, assim, bem legal para o Atlético. Era um Atlético que pressionava alto, era um Atlético que incomodava principalmente pelo lado direito, o Romulo começa muito bem o jogo, os dois volantes já vão mostrando seu cartão de visitas, ganhando e dominando aquele setor de meio campo. O Atlético consegue puxar alguns contra-ataques, tem uma bola do Vitinho que ele finaliza de maneira muito perigosa e o Everson faz a defesa, então até os 30 minutos estava tudo muito bem controlado e o sentimento era, a gente pode aprontar aqui também, da mesma maneira que foi no Allianz Parque. A questão é que o Galo, ele consegue aproveitar um dos pontos mais fracos do Atlético, que é essa questão da bola parada defensiva, abre o placar, num lance que muitos acreditavam, acreditam na real, que foi falha do Matheus Felipe, eu não considero, acho que o Igor Rabelo ganhou uma dividida e o jogo é feito de divididas, algumas nossos jogadores vão ganhar, outras nossos jogadores vão perder. A real é que o Galo abriu o placar e essa reta final de primeiro tempo, ela foi de uma pegada um pouco diferente, ela foi de uma maneira um pouco diferente, num ritmo menor, o Atlético exagerando nas bolas longas para achar o Vitor Roque lá na frente e a certeza que precisava voltar mentalmente para o jogo igual foram os primeiros minutos, onde o Atlético conseguiu se impor bem, onde o Atlético transicionava com qualidade, um primeiro tempo bem legal da dupla Eric e Alex Santana, o Eric ficando um pouquinho mais, mas dando um dinamismo bom, a bola chegava nele e já saía rápido, se movimentava bastante, o Alex já mostrava alguma qualidade para fazer essa transição, para esse passe de profundidade, Vitinho e Romulo tentavam atrapalhar ali na pressão, mas também atacar as costas dos laterais do Galo, mas a gente via, por exemplo, o Vitor Roque muito sumido, o Vitor Bueno também se movimentava por ali, e no primeiro minuto do segundo tempo, a gente sente o gostinho do investimento, a gente sente o gostinho de ter pago 24 milhões num garoto tão diferente, se não fazia um bom primeiro tempo, o Vitor Roque tira um dos gols mais bonitos do campeonato da cartola e mostra que tem muita capacidade de decidir. Time titular do Atlético, eu acho que ele ainda sente falta de jogadores que podem entregar esse poder de decisão, vejo muito isso no Teranj, e acho que falta em outros nomes, e o Vitor Roque mostrou que tem esse poder de desequilibrar, no drible, na mudança de direção, na finalização, e como ele é bom quando a bola vem por baixo, como ele é bom quando ele não tem que ficar lutando contra zagueiros de 1,90m pelo alto, como ele é bom quando o contexto favorece ele, e faz um gol absurdo. Naquele momento ali, a impressão era que a gente ia competir, ia competir firme. O jogo segue, o Atlético segue buscando transições, leva perigo ao gol do Everson em algumas situações, só que o Atlético Mineiro é um time extremamente sortudo, extremamente sortudo. O chute do Rubens desvia no Nico, que já mostrava um grau de insegurança grande naquele momento, e o Pavão acaba fazendo gol. É um balde de água fria, ou pelo menos seria um balde de água fria, talvez para o Atlético do ano passado, talvez para o Atlético de outras edições de campeonato brasileiro. Mas para esse Atlético de 2022, acho que não. Porque não dá nem 40 segundos, e mostrando força mental, e mostrando capacidade de disputa, e mostrando maturidade, mostrando equilíbrio. O Atlético, numa saída rápida, o Alex Santana começa a aparecer, já faz parte do primeiro gol. É o Alex Santana, que acha o Pedrinho nesse passe, do volante para o Ala, abrindo o jogo. E dessa vez o Alex Santana acha na profundidade o Orihuela. E dentro dessa partida, de um nível muito alto do Alex Santana, o Orihuela cruza o Vitor Rocha, que se antecipa, e empata novamente. Naquele momento, o empate parecia um ótimo resultado, pelas circunstâncias. A gente via atuações individuais se sobressaírem, Eric e Alex dominavam o meio, principalmente o Alex, Vitor Rocha desequilibrava como esse atacante, botando a zaga no bolso, os laterais apareciam com qualidade, tanto que cada um deu uma assistência. O Romulo começa a dar uma queda, o Vitinho começa a segurar algumas bolas na frente, só que o Galo, assim, começa a botar titulares. Vem Huck, vem Keno, vem jogadores para incomodar, e a pressão do Galo é forte. Na reta final ali do jogo, foram o que? Oito, nove, dez escanteios. Até que, num contra-ataque, o Alex Santana, ele opta a seguir com um lance, não opta a se jogar, avança. O Kelvin, numa jogada muito inteligente, faz o corte, toca para dentro, e o Canob faz o gol. Eu acho que essa partida, ela precisa ter alguns pontos a ser destacados. E o primeiro é envolvendo o Luiz Felipe Escolar. Como o Filipão faz essa gestão de grupo boa, cara? Como os jogadores que não são titulares entram sempre querendo mostrar serviço? Entram sempre querendo mostrar algo diferente? Entram sempre querendo ser competitivos? E como esses jogadores também, eles escutam o Filipão? Como esses jogadores, eles compram uma ideia de jogo? A gente sabe, desde a chegada do Filipão, que baixar as linhas, atacar pelos lados, para finalizar por dentro, em transições rápidas, é o modelo de jogo escolhido pelo Atlético. E foi basicamente assim que o Atlético chegou nos três gols. Ataques rápidos, ataques diretos, sem muita enrolação, com muita eficiência, sabendo onde cada companheiro estaria. E assim, acho que foi um jogo de muita, muita eficiência ali, na construção dessa ideia que o Filipão, ele vem tentando há muito tempo. Se eu não fosse o Filipão, acho que a gente não estaria onde a gente conseguiu chegar. Se eu não fosse o Filipão, acho que a gente não alcançaria as brigas que a gente briga no momento, que a gente disputa no momento. E esse cara, ele precisa ser muito exaltado. É um cara que, quando chegou, eu tinha minhas dúvidas, vários de vocês tinham as suas dúvidas, mas se mostrou um dos melhores treinadores do Brasil, um dos melhores treinadores da história do Brasil, não é à toa. Na gestão de grupo, na construção tática, nas escolhas, e que bom ver peças como Eric, ver peças como Vitor Bueno, como Alex Santana, como Vitor Roque, como Vitinho, como Romo, sendo tão competitivos numa semana que a gente não vai precisar de 11, a gente vai precisar de todo mundo lá na Argentina. Jogo contra Estudiantes é mais um jogo histórico para o Furacão. Jogo contra Estudiantes é mais um jogo na luta diária que o Atlético tem para se afirmar no cenário nacional e internacional. E partir de uma vitória como essa contra o Galo é o que eu falo para vocês. Futebol é um estado de espírito. E eu acho que o nosso espírito vai levinho, levinho para a Argentina. Vou falar o top 5, que esse top 5 hoje vai ser bom de dizer. Tem três jogadores que eu não posso tirar do top 3. Os outros eu estou pensando, porque também tiveram algumas atuações abaixo. Eu vou dar o 5 para o Canóbio pelo gol da vitória. Acho que ele nem entra bem, mas faz o gol da vitória. Então acho que merece essa moral. Número 4, eu vou dar para o Bento. Acho que o Bento naquela sequência de escanteios ali saiu em vários muito bem. Fez uma defesa muito boa ali no chute do Vargas no comecinho. Ajudou de maneira muito direta essa construção de resultado. E o top 3 para mim é o Eric. Correu, protegeu, pôr noção de cobertura, soube proteger bem as costas dele para não ser facilmente atacado. O Alex Santana por ter participado efetivamente dos três gols, principalmente do último gol, mas a maneira que ele domina o meio campo. E mostra para o Filipão que ele tem uma grande opção também para o jogo contra o Estudiantes e o Vitor Roque pelos dois gols. O Mineirão é do moleque, não tem jeito. Torceda do Galo pode até ficar chateada, mas quando o garoto está naqueles dias não tem quem segure. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nós, bota o top 5 de vocês aqui embaixo.